Não acredito em nós! Não acredito em nós! Não me toques, não me toques, não me toques! Mas já estava a pensar que você fez um tênis e ia dar 100 euros por partir de 2 ovos na cabeça! Não ia isso! E se só não foi com o Nuno, com o Nuno de Pavo! Não se falou não isto! Não me toques! É isso, é um cacimento! Estou chegando! Mas tem-me a pegar o arco! Pai a ver! Pai a ver! Completamente! Eu já estou nas... Eu já estou nas... 354! 354! F***! Não, tem 4 gigas! 4 gigas! Você pode pegar o arco! Eu não posso pegar o arco! Não posso pegar o arco! Você pode pegar o arco! Não posso pegar o arco!